Olá, paz e alegria, sou a Melinha consagrada da Comunidade Católica Epifania e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre São Paulo. Paulo que juntamente com Pedro forma a coluna, são as duas colunas da nossa igreja. Então falar de Paulo é falar do grande missionário, do grande evangelizador que foi escolhido por Jesus. Paulo nasceu Saulo, era judeu da diáspora, quer dizer, não era judeu nascido em Jerusalém, naquelas regiões mais fora de Jerusalém, ele era de Tarso, né? Tarso. E uma família de posses porque ele com 12 anos foi enviado para Jerusalém para estudar. Então era uma família onde ele tinha contato com o mundo grego, com os judeus e com os romanos. Não sabemos porquê, mas ele era, ele tinha o título, né? Ele comprou o título, a família comprou o título de cidadão romano. Então Paulo, ele era da hierarquia, vamos dizer assim. Então ele tinha os privilégios de cidadão romano e foi estudar em Jerusalém, ele mesmo conta, né? Que ele era discípulo de Gamaliel, naquela época, né? E fazia tendas, né? Então a sua profissão ele era fazedor de tendas. Foi estudar, era fariseu, então era da elite, da cultura e da estrutura religiosa daquela época. Não era discípulo de Jesus. Segundo a cronologia, ele deve ter nascido por volta do ano 8 e quando Estevam foi lapidado, ele tinha por volta de 30 anos. Então ele tinha mais ou menos essa idade. Então a gente sabe que quando Estevam foi lapidado, né? Foi apedrejado, ele estava presente e a palavra diz que as roupas daqueles que jogaram pedra, que apedrejaram Estevam foram colocadas aos cuidados, né? Foram depositadas aos pés de sal. E ele mesmo diz que ele era um grande perseguidor dos cristãos. E é enviado, né? É enviado para Damasco com cartas, né? Das autoridades judaicas para perseguir os cristãos. E ele parte e aí tem o grande encontro no caminho de Damasco que a gente celebra no dia 25 de janeiro. A conversão de São Paulo que a gente tem, né? Dentro do nosso calendário litúrgico. O que aconteceu? O que a gente sabe que não foi uma experiência qualquer. Foi um encontro com Jesus. É aquele encontro, né? Ele diz aquela voz que disse, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele pergunta quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus. Então esse encontro, né? O que aconteceu? Essa luz? Qual foi a experiência? Como foi esse encontro? Ficou entre Paulo e Jesus. Mas o que nós sabemos que a partir desse encontro ele já não é mais o mesmo. E de perseguidor ele abraça o ser cristão. Ele se torna um dos maiores evangelizadores. É o apóstolo dos gentios. É aquele, né? Que a gente vai, sabe que vai dar tudo. Então ele volta, a gente sabe que ele chega a Damasco cego, né? Tem agora toda uma comparação e a partir do batismo, né? Jesus envia, vamos dizer assim, o Ananias pra ir lá pra falar com ele. Ele é batizado e aí ele recupera a visão. Então, mas aí um simbolismo, né? Do batismo, o batismo que nos abre a visão, o batismo que nos dá a luz de Cristo. Então a partir daí, Paulo vai se retirar por um tempo, né? Segundo, é uns três anos, ele vai estudar, ele vai ficar em meditação, ele vai pra Arábia, depois ele volta e aí ele começa, né? As suas, vamos dizer assim, dentro da comunidade, começa a pregar e vai sendo enviado. O que que a gente pode dizer de Paulo, né? E aí dentro dessa mídica, ele vai se transformar de Saulo em Paulo. O que que nós podemos dizer? Quando ele começa a pregar para os pagãos, vem aquela controvérsia. O pagão primeiro tem que virar judeu, pra depois virar cristão? Tem que primeiro circuncidar, obrigatoriamente tem que obedecer a lei judaica pra depois ser cristão? E ele achava que não. E aí ele vai a Jerusalém pra encontrar-se com os apóstolos, né? Tem que a gente chama do concílio de Jerusalém e lá eles vão chegar à conclusão que não, né? Que o pagão, aquele que não era judeu, se ele quer, se ele receber o batismo, ele não precisa primeiro seguir as regras. O que ele tem que fazer é não comer carnes dedicadas aos ídolos, ligações ilícitas, alguma coisa assim. Mas no sentido de que? É o batismo que nos faz cristão. Eu não preciso primeiro me adaptar à lei judaica pra depois ser cristão. Então, é o concílio de Jerusalém, onde ele vai se encontrar com Pedro, né? E os outros apóstolos. E ele vai, a partir daí, ser enviado. Então, na Bíblia a gente vai ter as viagens de Paulo, né? São três grandes viagens. E a quarta viagem é quando ele vai pra Roma, onde ele vai sofrer seu martírio. Existem algumas teorias dizendo que existiu uma viagem de Paulo até a Espanha. Não é muito comprovado, mas é uma possibilidade, né? Porque tem alguns escritos que dizem que ele chegou até a extremidade do ocidente, do oriente ali, do ocidente, vai chegando até. Então, provavelmente, pode ser que ele tenha chegado também à Espanha. Então, é uma possibilidade. Mas o que a gente sabe com certeza que ele veio, né? Passando Antioquia, ele foi ali naquela região da Grécia, na região onde hoje é a Turquia, na região onde é a Síria, naquelas regiões todas ele evangelizou. Ele foi enviado e sofreu de tudo. Foi apedrejado, foi espancado, foi expulso de cidades, sofreu naufrágios. Então, de todas as formas, ele sofreu. Ele mesmo conta, né? As diversas formas. Mas ele foi. Foi a Panfilha, a Antioquia, a Psídia, a Icônio, a Thalia, a Derbe. E aí a gente vai conhecendo, né? Aquelas cidades. E a gente sabe também pelas cartas, né? Que chegaram pra nós. Ele foi a Corinto, ele foi a Éfeso, ele foi... Aí é pelas cartas, né? Que a gente vai vendo a Galáxia, né? Onde ele tem a carta para os Gálatas. Então, em tudo isso, ele foi anunciando o Evangelho. Então, nós temos de Paulo as cartas, né? Onde ele narra as suas viagens, narra as... Mas, principalmente, ele nos deixa aquilo que Deus dizia, falava, como evangelizar, os conselhos que ele dava, as admonestações. Quem não conhece o hino ao amor que está lá na carta aos Coríntios? Como é o amor? Quando a gente vai falar de amor, qualquer um que vai falar de amor, vai falar de amor a partir do hino ao amor de Paulo. O amor é paciente, o amor é bondoso, o amor tudo crê, tudo suporta, não guarda rancor. E aí ele completa, né? As profecias cessarão, as línguas passarão, mas o amor jamais acabará. Por quê? Porque o amor é o próprio Deus. Então, se você quer fazer uma declaração apaixonada, não tem coisa melhor do que chegar lá naquela carta aos Coríntios e pegar o hino ao amor. E ele diz, né? Combati o bom combate, guardei a fé. E na sua carta aos Efésios, logo no início, quando ele diz, né? Que Deus nos predestinou a sermos santos e irrepreensíveis. E é isso que ele tentou viver. E ele diz, eu acho que a frase que qualquer um quer dizer quando chegar no final, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, a gente lembrando essas frases de Paulo, lembrando da sua vida e sabendo que não foram frases, mas é uma vida vivida a serviço do Evangelho. E aí, chegou a Grécia, chegou pregando, até que foi preso, e aí ele usa, os judeus queriam condená-lo, e ele usa do seu status de cidadão romano e pede para ser julgado em Roma. E aí ele já se despede, vai passando nas diversas cidades e se despedindo, que não voltaria mais, até que chega a Roma. Segundo a história, ele vai ficar preso em Roma, acho que durante uns dois anos, né? Durante uns dois anos ele fica preso numa casa alugada, né? E tem todo, né? Nesse período ele vai encontrando com os diversos discípulos, ele vai continuar pregando, ele vai continuar anunciando, até que ele vai ser condenado à morte. E por ser cidadão romano, ele não morreria crucificado, porque crucificação era para os pobres, os senheira nem beira, como diria ele como cidadão, ele poderia morrer decapitado. Então, segundo a tradição, ele foi decapitado por volta do ano 67, mais ou menos, né? Ainda foi dentro do imperador romano, do imperador Nero, né? Do imperador Nero. E segundo a tradição, quando ele foi decapitado, a sua cabeça saiu quicando três vezes e foi formando as fontes, onde hoje em Roma tem um lugar que chamam de Tré Fontaine, né? Três fontes, que tradicionalmente é onde ele foi decapitado. Nós temos em Roma a igreja, né? De São Paulo, fora dos muros, que onde há poucos anos foi descoberto o seu túmulo, comprovando que verdadeiramente ele está enterrado ali. Então, esse é Paulo, o apóstolo dos gentios, que junto com Pedro, forma aquele alicerce, aquelas duas colunas da nossa igreja, onde Deus veio habitar. Pedro, que evangelizou o mundo judeu, Paulo, que evangelizou os gentios, os pagãos, que fez o evangelho chegar a todas as pessoas, a todos os povos, a todas as nações. E que deixa pra nós aquelas cartas. É interessante dizer, né? Que as cartas de Paulo foram escritas primeiro, algumas cartas de Paulo foram escritas primeiro do que os evangelhos. Então, a gente vai vendo como que foi desenvolvendo toda a evangelização daquela região, como foi crescendo, né? O cristianismo, como os cristãos foram sendo acolhidos e nasceu verdadeiramente como igreja a partir dos seus escritos. Então, que Paulo, celebrado no dia 29 de junho, né? Junto com Pedro, Pedro e Paulo, é o dia que nós celebramos. É o dia que celebramos também o dia do Papa, né? O dia do Papa, o dia do óvulo de São Pedro, onde nós fazemos a doação pra caridade do Papa. E, junto, né? No dia 25 de janeiro, celebramos a conversão de São Paulo, né? Aquele encontro de Damasco. E no dia 29 de junho, celebramos o seu martírio, né? O seu, vamos dizer assim, a sua chegada ao céu. Eu gosto muito de uma frase dele quando ele diz, né? Que ele não sabe se vive ou se morre, né? Porque ele quer morrer pra estar com Jesus, mas, ao mesmo tempo, quer viver pra continuar pregando o evangelho. Eu acho que tem que ser... Eu acho que é essa que é a essência da nossa vida, né? Não ter medo da morte. Porque a morte é o encontro. É o encontro com o Senhor. Mas também viver. Porque viver, quando a gente tá aqui, a gente tem a possibilidade de anunciar o Senhor, de plantar o amor, de semear o amor, de viver como irmãos, né? De fazer construção de um mundo melhor. Então, ao mesmo tempo que eu quero viver, mas também eu quero um dia chegar ao céu pra estar nos braços do Senhor. Que São Paulo venha nos ajudar a estar sempre nessa disposição pra ser sempre totalmente do Senhor. Que ele venha interceder por cada um de nós, interceder pela nossa igreja, para que essa igreja seja sempre a igreja de Cristo. Que ele venha interceder por cada um de nós.